Os melhores DJs, DJs na melhor do Brasil, Brasil, Diablo, Lecran, agora na Jovem Pan, o melhor da Dance Music Mundial Na balada Jovem Pan Pão, 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 pão Yo! Notíbarcos de todo o Brasil, e aí, como é que é? Como é que tá? Aqui é Bob Fernandes, na número 1, pô! Tamo na Pan É quinta-feira, quintamos, e tem na balada Jovem Pan A partir de agora, cê sabe, né? Toda quinta, sexta e sábado E toda quinta, o nosso residente é DJ Cristóvão Neumann Claro, eles sempre têm aqueles contatos na Europa, Estados Unidos, na Ásia, na África Meu, o cara tem contatos no mundo todo, ele pega umas versões fantásticas E pra começar esse set do Neumann, é um som que você já ouviu aqui Se não me engano, foi o Neumann que lançou O Matthew Raymond Rauri, ele é conhecido como Young Gravy Ou Young Gravy, ele é rapper americano E essa música, ele usou a base do Ricky Astley Never Gonna Give You Up, chama-se... é um remake, né? De Never Gonna Give You Up Lá de 88 Young Gravy, Betty Get Money Tá no ar, na balada, pra todo o Brasil E aí Com a big mama at the crib and blow her back out Shorty Filipino and she call me Manny Pacquiao Ali Hoop without the hoop and call me Jerry Stackhouse Dazed and out in public, but your mama made me snap out Before I get the dog, got the morning routine Wake up bright and early, did some brand new cream Lost three times, baby, all so clean Gravy got cheese now, that's poutine Gravy comin' hot like I'm hoppin' off the griddle Pull up on the kid if you're tryin' to get belittled All the mamas love me now, I think I'm peanut brittle Flex the rainbow, bang it like some Skittles Gravy, why you out of pocket? Stop it! Oh no! I'm gettin' Bonnie Gravy crock Never take a L no more Never take a damn thing slow All I know is chase this dough And get money Never gonna take no Never gonna lose my sauce All I know is chase this And get money Get money, get money Get money Probably into the early morning Or get money Yeah, you know I'm a little fast like Yeah, you know I'm a little fast like I don't got a type, baby, I'm a cash type Still gettin' dividends from a past life I'll get your daddy's net worth on a bad night Cause I act right Yeah, rockin' rig, clappin' ass leads like the 80s Never give it up until the reaper comes like me Pull up with a Zelda and a peach and a daisy I be dirty dancin' now they yellin' gravy Slazy Damn gravy, you so vicious You so clean, so delicious How come you ain't got no bitches Count that rate for now, no Never take a L no more Never take a damn thing slow All I know is chase this And get money Never gonna take no loss Never gonna lose my sauce All I know is chase this And get money Get money, get money 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 Na Balada Jovem Pan Cause I gotta have Cause I gotta have Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Jovem Pan Número 1 do Brasil na balada Notíbagus Primeiro sete de hoje DJ Cristóvão Neumann Essa é a parceria de Elton John com Britney Spears Que foi lançada aqui na balada Jovem Pan Agora tem um remix novo Hold Me Closer Ainda Brandon Mônica de mais The Boy Is Mine Lá de 98, uma regravação Simos High Com Michael Gray You Bring The Sun Novidade aqui na nossa balada Que mais? Angelo Ferreira Uma regravação do sucesso de Tom Brown Funk From Jamaica Nossa, de 79, né? Ficou muito bom John Azo True Outra música nova Saindo do forno, como diria Cristóvão Neumann Aliás, como ele diz aqui O George Michael Faith De 87 original Uma versão remix do John Kutcher E Young Gravy Com a base do Ricky Astley Never Gonna Give You Up Lá de 88 Daqui a pouco a gente volta Já já tem mais na balada Jovem Pan Fique ligado Da balada Da balada Volta já Jovem Pan Yo Notiva Goose Volta aqui na balada Jovem Pan Tem mais um set Do Cristóvão Neumann Sim, nosso residente Cristóvão Neumann É, tá tudo aqui Toda quinta Tá tudo aqui não Tá toda quinta aqui Fala Bob, pô Fala da minha rede social Tá bom Neumann Vamos lá mais uma vez, né? E eu tenho que soletrar Porque eu tenho que soletrar, cara DJ Neumann Oficial é Arroba DJ Arroba DJ Ok, beleza DJ Neumann É N-E-U-M-A-N-N Oficial Tá? Neumann Se escreve com Neumann É, como Neumann E Nelman E dois N's Tá bom? Aqui tem uma regravação De 1981 Do Strikers Body Music Agora chama-se Music of the Body Do Cláudio Tempesta Ficou muito louca Essa versão Ouça algo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bota, 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 b Música Música Você está ouvindo Na Palavra Jovem Pan Música 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 Tchau. 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 I will always be there I will always be there Na balada, Jovem Fã Tchau. 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 Você ouve. Você dança. Na balada, Jovem Fã. Vamos lá. So when I see you walk away, I know I believe in ghosts. No matter who you love, babe, think of me, I'll be your home. So when they see you walk away, I know we believe in ghosts. No matter who you are, I know we believe in ghosts. Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Você ouve. Tchau, tchau. E aí 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 O som dos clubs aqui na balada. Jovem Pão. Pão. Jovem 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 Pão. aqui na balada Jovem Pan essa hora é direto, né? Não tem intervalo não. Galantes Runaway lembra de 2014 Música 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 Tchau. 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 Você ouve, você dança na balada Jovem Pan. Tchau. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Este é o Na Balada. Tchau. 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 Jovem Pan, número um do Brasil na Balada da Pan. Som novo, single novo de Dub Vision e Afrojack Feels Like Home. E assim termina mais um set do Cristóvão Neumann e mais uma edição do Na Balada, Jovem Pan. Teve também One Republic com I Ain't Worried. Que mais? Sony Fodera e Gorgon City. Remember, também outra novidade do Sony Fodera. James Jones, My Paradise, Blind Truth com Why Can't We See. Original de 92. E aí uma música nova, né? Um remix novo. LMFAO, Sexy and I Know It. Original de 2011, lembra? Tocou muito. Dylan Francis com Goodies e Galante Runaway. Fim de Papo, Cristóvão Neumann de volta na próxima semana aqui, nosso residente de toda a quinta. Certo, Notívagos? Ah, ele também está nas redes sociais, DJ Neumann Oficial. E toda a programação do Na Balada também com os nossos parças. Panáticos BR, está lá toda a programação do Neumann. Amanhã também eles postam do Pazinha, da Carol Lessa, sábado também. Então vai lá no Instagram, Panáticos BR. O meu é bobfernandes70, o Fernandes é com Z. Também estamos lá trocando ideia. Nada, só tem lixo no meu Insta. É isso. Daqui a pouco eu volto com Clássicos da Pan. Fica por aí. Na Balada de volta então logo mais às 11 da noite, horário brasileiro de Brasília. Você ouviu? Você ouviu? Você ouviu? Na Balada Jovem Pan. Pan, 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 Pan.